Olá, amiga e amiga das curvas! Eu sou o André Marinho e bem-vindos ao Guia Automotivo. E olha só, você sabia que usar o celular ao volante já é a terceira causa de mortes no trânsito? Pois é, se você gosta muito de usar seu celulazinho ao volante, você está errado. Além disso, 32 milhões de reais já foram arrecadados só em multa por quem usa celular ao volante no Brasil. E um projeto de lei prevê dobrar o valor da multa. Então, fique ligado, tem muita novidade aqui. Vem comigo! Mais de 32 milhões de reais em multas foram aplicadas pelo uso do celular ao volante. Os números não mentem e não deixam dúvidas. Um levantamento realizado junto ao Detran dos Estados registrou a média aproximada de 28 multas pelo uso do celular. Para o volante a cada hora no Brasil. Ao todo, foram notificadas 246.438 infrações de trânsito pelo uso do dispositivo na direção. É mole ou que mais? O brasileiro, pelo jeito, não controla a ansiedade. O telefone toca no carro ou então uma mensagem de WhatsApp. E aí, o estrago está feito. Ou se atende o celular ou vai ver a mensagem. E detalhe, hein? Mesmo com o sinal fechado, é multa se você pegar o celular e atender a ligação, viu? Mas não fica só nas ligações e mensagens, não, hein? Quem é que controla a ansiedade aí para ver as novidades do Instagram, TikTok, Telegram e outras plataformas? Tem gente que é viciada mesmo. Especialistas concordam em dizer que a educação é o único caminho para realmente acabar com isso. Os motoristas ficam lentos e desatenciosos nos semáforos e continuam ao telefone, atrasam a saída do trânsito e não estão preocupados com os acidentes. Parece que as pessoas ainda não assimilaram que isso pode matar ou causar acidentes graves. E nem os motociclistas estão livres disso, hein? Pilotando com uma das mãos, prendendo o telefone na outra ou colocando na brecha do capacete. É perigoso e tira a atenção. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, esses números tendem a ser subestimados, uma vez que nem todas as pessoas que realizam essa infração são flagradas. Ainda segundo a associação, o uso do celular na direção é responsável por quase 50% das atividades que resultam em falta de atenção ao conduzir, quando existe distração do motorista. E 57% dos acidentes com pessoas entre 20 e 39 anos são por conta de tal distração. E o detalhe é o seguinte, a multa para essa irresponsabilidade deve dobrar. Essa infração gravíssima já é a terceira causa de morte no trânsito no Brasil. E um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional determina que o valor da multa deve ir para cerca de R$ 600. Por enquanto, o uso do celular ao dirigir não é previsto como crime de trânsito, mas é classificado como infração administrativa gravíssima, que prevê a pena de multa no valor de R$ 293,47. Pois é, o projeto de uma senadora chamada Maria do Carmo Alves, lá de Sergipe, quer dobrar o valor da multa para R$ 600,00 para quem for pego usando o telefone celular ao volante. Atualmente, essa infração também soma 7 pontos no registro da Carteira Nacional de Habilitação ao Motorista. Então, amigo e amiga das curvas, pelo amor de Deus, não vamos usar o celular ao volante para nada, hein? Pois é, você que gosta de usar seu celular ao volante e esqueça disso, que vai ficar muito caro para você. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou o André Marinho e estou também no Instagram, arroba André Marinho 72. Me segue lá, me dê moral. Também estou na rede social mais engraçada e divertida do planeta, TikTok, arroba André Marinho 72. Canal Guia Automotivo no YouTube, se inscreva lá. Também estou diariamente com a minha coluna mais alta no portal gcmais.com.br. Siga também, arroba GC+, no Instagram. E eu estou diariamente em três rádios aqui do Ceará. Rádio Cidade FM, Rádio Atlântico Sul FM e Rádio Jovem Pan News. Valeu, a gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo. Rádio Cidade FM